E aí, beleza? Vídeo diferente, com a cara do pai aqui, ó. Informativo, bem curtinho. Sejam bem-vindos ao Arcade Fan. Barba na área. Ah! O assunto de hoje é... Você já sabe o que é, né? Olha lá, a criança tá que tá. Mamãe! A Ambernick fez de novo. A Ambernick fez de novo. Sim, acabou de anunciar o RG406H. E no vídeo de anúncio tem umas coisinhas legais aí pra mostrar pra vocês, né? De cara a gente já vê que tem Android rodando. Então provavelmente será... Terá aí um processador... Visto o histórico, né? Da empresa, né? Vai ter um processador Unisoc T820. É o mesmo utilizado lá no RG556, o RGCube. E também o recente RG406V. A memória deve ser uns 8GB. E o armazenamento de 128GB. E eu não sei se vocês repararam aí, qualquer semelhança não é pura coincidência. É o mesmo formato aí do RGCube. É, que eu fiz review recentemente no canal. É um baita console, bem potente. Aparentemente temos um Frankenstein aqui, né? Tudo que eles encontraram de bom nos modelos anteriores, né? O D-Pad, o corpo do RGCube. Os joysticks e a tela do RG406V. E o processador é remanescente do RG556, né? Foi o primeiro da série. Resumindo, tudo que foi elogiado anteriormente eles colocaram aqui nesse modelo, né? Vamos passar um pouquinho pra frente aqui. Esses analógicos aqui do RG556 falaram muito bem deles. Acho que vai ser uma boa. Esse portátil aí, nesse formato de tela, principalmente pra quem gosta de Playstation 2. Tá rolando um Playstation 2 aí. E tem uma performance muito boa no RGCube. No RG556. O formato da tela vai ajudar muito, né? Pra emular essas plataformas. Mostrando o Nintendo Wii, Kirby. Olha o Narutinho aí, ó. Quem gosta de Naruto aí. Comenta. Ela ficou pequenininha aí, ó. 3DS aqui, hein? A tela de baixo. Mas vai ficar legal, acho, nessa tela, hein? Como ela é mais larga. Vamos ver. Vamos esperar pra ver de perto, né? A SP vai rodar com tranquilidade. Tranquilidade nesse processador. Dreamcast. Saturno. É bem difícil de emular. Vai rodar tranquilo. Um pouquinho de Playstation. Olha lá. Moonlightzinha, né? Padrão. Vai rolar bem também. Detalhezinho aqui, ó. Vai ter saída de vídeo. Via USB-C. Como já tinha no RGCube. 5.56, 406V. Bem interessante. E aqui, eu não sei se vocês notaram. Vocês notaram que fica na parte de baixo aqui, né? O carregador, né? A saída USB-C entrada, né? A porta multifuncional. O cartão de memória também aqui na parte de baixo. Aqui dá pra ver melhor, ó. Porta USB-C, né? Os dois falantes. Como no RGCube é bem parecido com o RGCube. Ele parece que vai ser um pouquinho mais alongado. Nessa dimensão aqui. Comprimento. Eles remanejaram a porta da parte de cima para a parte de baixo. Não sei se foi um Pro. E aí? O que vocês acham? E os analógicos, você pode ver que está mais alto aqui. Então, teremos os melhores analógicos aí que a Ambernick já lançou nesse modelo. E aí? Conta pra mim o que você achou do Ambernick RG406H. E também comenta se você acha que a Ambernick vai aprontar mais alguma para esse chip aqui. Acho que já chegou no limite, hein? Eu vi um comentário do Vitor hoje nesse vídeo aqui. Bem pertinente. Bem legal. Ele comenta aqui que a Ambernick está fazendo... Está fazendo bem o trabalho, né? Resumindo, né? Lançando aí dois chipsets. Um chipset mais fraco e outro chipset mais forte. Para poder acostumar a comunidade, né? E... Tomara que no próximo ano eles tragam novidades, né? Estamos em novembro. Pode ser que ainda esse ano eles inventem mais alguma coisa. Vamos aguardar para ver. Então o vídeo de hoje foi assim, né? Foi diferentão. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí se você acha legal esse formato. Que aí eu faço mais vezes. Beleza? Eu fico por aqui e até breve. E aí Amém.